Anjiro Katagiri, nascido em Morioh, em um QI de 160. Aos 12 anos, cometeu um crime de roubo e... e foi enviado a um reformatório após esse primeiro crime. Nesse episódio de Jojo, vemos Jotaro narrando a história do mais terrível e criminoso da história do Japão. E como previsto de Jojo, esse vilão é totalmente perturbador e medonho. Ele se tornou o mais terrível e repugnante criminoso de toda a história do Japão. Ele passou a maior parte da juventude na prisão, pagando pelos crimes que cometeu. Seu último crime foi tão repugnante que faria uma ratazana de esgoto vomitar. Ângelo se deparou por acaso com três garotos de 14 anos de idade, estudo e assassinou dois deles. Quando a polícia chegou ao local do cativeiro, o que viram foi aterrorizante. O garoto estava morto e sua genitália estava decepada e pregada em um pilar ao lado do seu corpo. E alguns dias depois, o Ângelo escapou da prisão.